Jornal TVM Jornal TVM Boa noite. Boa noite. Na edição de hoje do Jornal TVM, você vai ver. Presidente do Lions Clube de Matão presta conta dos projetos realizados e da ação entre amigos que beneficiaram 11 entidades de Matão. 26 de junho, Dia Internacional de Combate às Drogas. A Prefeitura e o Conselho Municipal de Política sobre Drogas realizaram um encontro para discutir o problema social. Após roubo de carro, ladrão troca tiros com a polícia em Matão. É ferido e preso. Mulher chama a polícia por uma briga no portal Terra da Saudade e acaba na cadeia. Daqui a pouquinho, as informações direto da redação. Uma história que se repete há 51 anos. O Colégio Etos de Matão realiza o tradicionalíssimo Caipiro Etos. O Jornal TVM já está no ar. Opa! Mês de junho é o mês de oferta aqui na Propezzo. Vem pra cá conferir. Na compra de um saco de ração Special Dog Gold Life, ganhe um dosador. Na compra de duas doses do vermífego ouro fino para o seu pet, ganhe um lindo brinquedo personalizado. E mais! Conheça também a coleção Outono Inverno e deixe seu pet protegido e na moda. Aqui na ProPets também tem banho e tosa. Anote e agende um horário. 2016-2200. Avenida Troleze 3075 na Buscard. ProPets, cuidando de quem você ama! FATEC, projetando o futuro. O poder de transformação da educação e a integração com a indústria. Toda segunda, às 18h45, com reapresentação às 21h45. Assista no canal 14.1 e nas redes sociais da TVM. FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Pega esse aí da Predileta. É o molho da Ana Maria. Boa! Vamos levar. Quantos? Esse aqui da Predileta é muito bom. É o molho da Ana. Amiga! Leva esse da Predileta. É o molho da Ana Maria Braga. Pega dois já! Sim, gente. Eles estão certos. Predileta é o meu molho preferido porque tem mais qualidade, mais sabor e muito mais tomate. É a Predileta. É o meu molho. E é o seu também. Olá! Uma ótima noite pra você. A partir de agora, mais uma edição de Jornal TVM, onde você é bem-vindo, bem-vinda. Segunda-feira, 26 de junho. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Adalberto, boa noite. Boa noite, Holanda. Boa noite a todos. As principais informações de Matão e região você acompanha por aqui. E você pode participar através do WhatsApp 99632-6200. O Colégio Etos de Matão realizou no sábado o tradicional Caipiro Etos. A história se repete há 51 anos, sempre no mês de junho. O dia foi de festa e confraternização entre pais, alunos, professores e funcionários. Nossa equipe foi conferir o evento de perto. Os festejos juninos e danças típicas do Brasil fazem parte da tradição e do calendário letivo do Colégio Etos, que programou um dia inteiro de festas com danças típicas apresentadas pelos alunos. Hoje nós estamos na 51ª Caipiro Etos, não é? Então, muitos anos aí. É uma tradicional festa junina, uma festa de um dia todo, onde nós reunimos toda a comunidade escolar, e também aberta ao público, que não estuda aqui, é claro. E nós temos então, tivemos agora, as apresentações da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Essas apresentações foram relativas às nossas regiões brasileiras. Então, representamos aqui a região Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, através de danças, figurino, representando também a cultura dessas regiões. As crianças com seus professores estudaram sobre essa cultura, e aqui, através das vestimentas, da dança e da música, representaram essas regiões para nós. Foi, assim, um show, né? Nós teremos agora, à tarde, apresentações incríveis do final da Ginka Etos, que é uma gincana tradicional, muitos já conhecem. Ela está no seu 25º ano de duração, e é uma gincana que já começou lá em abril, com várias provas filantrópicas, provas culturais, provas de recriação, e hoje é a grande final. Então, as equipes se motivam muito, temos muita festa pela frente. O público presente pôde se deliciar com as comidas típicas da época e brincar nas barracas de pesca, tiro-alvo, entre outras atrações. Foi um dia de muita alegria e orgulho para os pais, que vestiram seus filhos a caráter para participarem do evento. A mãe da aluna Manuela, Ana Joyce Figueiredo, achou importante a realização do evento para conhecimento da cultura brasileira. Sim, muito importante, né? As crianças participarem desse evento e se atualizarem das danças. Cada série vai estar apresentando um tipo de dança, conhecendo as culturas, né? Isso faz elas aprenderem e socializarem e saber um pouquinho mais da cultura brasileira, né? É verdade. Agora, qual é a fantasia dela? Frevo. Frevo, é legal. Frevo faz parte da nossa cultura também. Sim, faz parte da cultura brasileira, principalmente no nordeste do país, né? Elas estudaram sobre esse tema e vêm se preparando já tem um mês e também estudaram bastante em sala de aula. É orgulho para a mãe? Muito! Muito lindo participar desse evento, ver desde os pequenininhos até os maiores. E os preparativos, tudo faz parte, todos os anos, isso é uma cultura legal que o Etos vem fornecendo aos pais e às crianças. Além de aprendizado e diversão, o evento também colaborou com as entidades assistenciais do município. É muito importante, essas participações nos ajudam muito e é muito especial. E eu queria aproveitar esse espaço para agradecer os alunos dessa escola que fizeram uma campanha, arrecadaram 800 latas de refrigerante e doaram para nós vendermos aqui. Então isso é muito especial, essa doação dessas crianças e depois nos convidarem para participar dessa festa que nos ajuda muito. Com esse dinheiro arrecadado, é claro que será utilizado aí para associação, né? É, tudo que nós vendermos na parte de refrigerante é para associação do câncer. Os alunos e professores se prepararam nas salas de aulas para que, através do ensinamento e conhecimento, pudessem apresentar as danças tradicionais brasileiras, que são marcantes e contam muito sobre a história do nosso país. É uma festa muito grande, muito significativa para os alunos, mas que envolve, por exemplo, para os mais velhos, como eu disse, já há dois meses trabalhando, ensaiando e produzindo conteúdo para essa festa. Os pequenos, mesma coisa, em sala de aula, estudando, ensaiando, vivendo cada momento. Então o clima da festa junina, ele já se estabelece muito antes dela acontecer. E hoje os familiares, a comunidade, podem apreciar esses verdadeiros espetáculos aí que nós tivemos. Bem, além de uma festa maravilhosa, a gente pode ver também a felicidade dos pais em trazer os seus filhos, em participar junto com a escola. É uma confraternização. Com certeza. Hoje é um momento de confraternização. Essa parceria escola e família, ela é diária, obviamente, porque nós temos o mesmo objetivo, que é a formação integral desses alunos, não é? E hoje nós temos aqui mais uma demonstração dessa parceria, que é a união da família com a escola, né? E as famílias também se envolvem bem antes, né? Nessa gincana, por exemplo, nós arrecadamos praticamente 3 toneladas de alimentos, mais de 600 litros de leite, que vai ser revertido para a comunidade. A família desses alunos esteve o tempo todo envolvida. Estou falando só de uma prova, né? São várias provas. Vocês fizeram aí o registro da Associação Feminina e tem muitas outras. Então, as famílias estão o tempo todo incentivando, estão junto com a gente e hoje ficam muito felizes, é claro, de verem seus filhos, não é? Se apresentando e tudo mais. Parabéns pelo evento. Olha, nós agradecemos de coração. E isso só é possível porque a gente tem uma equipe maravilhosa, né? A equipe inteira, muito integrada, muito, muito, assim, envolvida para que esse momento acontecesse. Supermercado Soares. Tradição em atender bem. O Supermercado Soares é completo. Tudo em um só lugar. E mais facilidade para o dia a dia. Mercearia ampla, completa. Um açougue que, além da variedade, tem procedência. Padaria sempre repleta de delícias e pães quentinhos a qualquer hora do dia. Um varejão com legumes, verduras, frutas e muito mais. Sempre com muita qualidade. E você ainda conta com gás e água. Além do atendimento, impecável. Tem preço bom de verdade. Assim, é o Supermercado Soares. Confira algumas ofertas. Sabão em pó urca, 800 gramas, R$ 4,99. Óleo de soja Vitaliv, 900 ml, só R$ 5,49. Desinfetante búfalo, 2 litros, R$ 4,99. E tem também o detergente Triex, 500 ml, só R$ 1,99. Para o almoço do domingo, a amiga dona de casa já sabe, né? Pode deixar por conta do Supermercado Soares, que prepara aquele delicioso assado. Não perca tempo e faça a encomenda. É só ligar no 3382-6795. Ou WhatsApp 99774-3106. Supermercado Soares. Tradição em atender bem. Rua João Sequeto, 956, na Vila Cardinha, em Matão. Supermercado Soares. E o cemitério municipal de Matão informa nesta segunda-feira o falecimento da senhora Leny Marlene Turcato Gimenez, aos 73 anos. E do senhor João Francisco Vassorelli, aos 69 anos. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Já o Hospital Carlos Fernando Malzoni informa cinco nascimentos no fim de semana, sendo três na sexta-feira e dois no domingo. E de acordo com o Instituto Climatempo, a terça-feira em Matão será de sol o dia todo, sem nuvens, com noite de tempo aberto. A umidade relativa do ar fica entre 36 e 77%. Nos termômetros, a temperatura mínima marca 13 e a máxima 29 graus. Na região, sol o dia todo, sem nuvens, noite de tempo aberto. Em Monte Alto, a mínima de 13 e a máxima de 29 graus. Em Rincão, a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. E em Gavião Peixoto, também com a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. E daqui a pouco você vai conferir o Boletim Esportivo. E hoje é dia internacional do combate às drogas. Vamos falar também sobre esse assunto. E você vai ver também as principais informações policiais que movimentaram o final de semana. Em instantes. Música Imobiliária Nogueira. Compra, venda, aluga e administra. Se você tem um imóvel, casa, apartamento, salas comerciais ou barracão e quer vender ou alugar, não perca tempo e dinheiro. Procure a Imobiliária Nogueira. São mais de 25 anos no mercado imobiliário. Credibilidade, segurança e confiança é na Imobiliária Nogueira. Imobiliária Nogueira. Também trabalha com aluguel garantido. Rua Cesário Mota, mil e trinta e seis, no centro de Matão. Visite o site e veja os imóveis. ImobiliáriaNogueira.com Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora. Zero oitocentos zero quarenta e um meia cinco nove cinco. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS quarenta e um meia quatro nove dígito cinco. E já estamos de volta com a sua participação. Abraços hoje para o Suquinha e a esposa. Eles que são apaixonados por cavalos, assim como o amigo Júlio Marischen. Também puderam, né, gente? Cavalos são lindos. E olha só que incrível. Eles também retribuem o nosso amor. Aliás, aí na ação do Grupo Centro Paulista de Comunicação do final de semana, na companhia do Morphe, artista local, aí de Homem-Aranha. Agora tem os parabéns para o Léo, o neto da Maria Luísa Moutinho, que fez aniversário semana passada. E recebe os parabéns da avó, de toda a família, amigos e, claro, da nossa equipe também, né? Parabéns. Na próxima, envia a foto. Um super beijo para a dona Estela Franco, que trabalha com recicláveis. Nós a encontramos no Arraial da Paz e ela ficou muito emocionada. Diz que adora o Jornal TVM e nós amamos conhecê-la, viu, dona Estela? Obrigada por tanto carinho. Faltou a foto também, mas na próxima, tá aí. Uma boa oportunidade de você participar também. Já envie já a sua foto em posição horizontal, através do número abaixo na tela. E agora o assunto é futebol com Tadeu Barbieri. Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri. Boa noite. Sábado nós tivemos a disputa da penúltima rodada da fase de classificação da Taça Kito Pereira. Já serviu essa rodada para definir os quatro classificados para as semifinais. Foram cinco jogos, os resultados os seguintes. Vamos conferir juntos. Nós tivemos Silvânia, que venceu 100% negro por 4x1. Palmeirinha enfiou 13x1 no Santa Rosa, é isso mesmo. A Pereira fez 8x0 no Popular. Tivemos também a vitória do Master Matão em cima do União do Bosque, 2x1. E o Nis do Parque Aliança batendo o União Turvense por 1x0. Depois desses resultados, a classificação da Taça Kito Pereira ficou da seguinte maneira. A liderança é do Palmeirinha com 20 pontos ganhos. Silvânia 17, União Turvense 16 e o Nis do Parque Aliança 15. Então vejam que só falta uma rodada. O Master Matão não chega no Nis do Parque Aliança, assim definidos os semifinalistas. Palmeirinha, Silvânia, União Turvense e o Nis do Parque Aliança. Resta apenas na última rodada a definição dos imparceramentos. Porque o primeiro vai jogar contra o quarto colocado e o segundo contra o terceiro. Seguindo na classificação, nós temos o União do Bosque 9 pontos, 100% negro com 8. A Pereira também tem 8. Popular com 5 pontos e o Santa Rosa com menos 4. Bom, saindo da Taça Kito Pereira, vamos para o Campeonato Municipal de Futebol Amador. Primeira divisão. Tivemos a segunda rodada disputada ontem com 4 partidas. Onde a equipe do Ibeque perdeu em casa para Pereira. Pereira 2x1. O Piauí fez 3x1 no Guarani. Tivemos ainda União do Bosque e São José empatando em 2 gols. Palmeirinha e Silvânia empatando sem abertura de contagem. No próximo final de semana será a vez da segunda divisão. Aí terceira rodada, tá? Bem, as categorias de base da Matonense voltaram a campo ontem jogando pelo Campeonato Paulista. Categorias Sub-11 e Sub-13. Os jogos contra o Velo Clube Rio Clarense lá em Rio Claro. Duas derrotas a mais para os meninos de Matão. Mas que conseguiram aí a marcação do primeiro gol. Tanto no Sub-11 quanto no Sub-13. O Sub-11 perdeu por 2x1. E o Sub-13 perdeu por 3x1. As categorias de base da Matonense que voltam a campo no próximo domingo. Jogando aqui no Estado Municipal do Torudo. Sombuque Ferreira contra a Ferroviária. Às 11 horas da manhã o Sub-11. Às 10 e meia da manhã o Sub-13. Vamos passar agora para o basquetebol de Matão. Tivemos aí a rodada quíntupla. É isso mesmo. No último sábado lá na quadra poliesportiva da Sorema. As equipes de Matão estiveram participando. E os resultados foram os seguintes. Nós tivemos no Sub-13 masculino. Clube Araraquarense 61. Matão 54. No Sub-13 feminino. Matão 28. Clube Araraquarense 11. Tivemos ainda a vitória do time Sub-17. Que fez 52 a 25 em Rincão. No Sub-14 masculino. O Clube Araraquarense venceu por 38 a 35. E finalmente no Master. Matão bateu os quarentões de Araraquara. 56 a 31. Esses resultados aí do basquetebol matonense. Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos rodada importante nesse final de semana. Vamos conferir juntos o que aconteceu. Nós tivemos aí o Atlético Paranaense. Que com mais um gol do Vitor Roque. Bateu o Corinthians por 1 a 0. O Fortaleza fez 2 a 1 no Atlético Mineiro. O Fluminense de virada bateu o Bahia por 2 a 1. Nós tivemos ainda o Cruzeiro. Que bateu o São Paulo por 1 a 0. Aqui uma situação sui generis. Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0. Sem ter dado nenhum chute no gol do São Paulo. Aí você vai perguntar. Mas como ganhou com um gol contra? Nenhum chute no alvo. Coisas do futebol. Bom, ainda décima segunda rodada. Nós tivemos o Palmeiras que em casa perdeu para o Botafogo. Botafogo 1 a 0. Mais um gol do Tiquinho Soares. Botafogo mais líder do que nunca. O Grêmio enfiou 5 a 1 no Coritiba. O América Mineiro tomou uma virada. Fez 1 a 0 no Inter. E ele acabou perdendo em casa. E também situação perigosa do América Mineiro. E para fechar. O Bragantino que venceu o Goiás por 2 a 0. E na Vila Belmiro. Sem público. Santos 2. Flamengo 3. Depois destes jogos. A classificação do Brasileirão em sua Série A está assim. Botafogo mais líder que nunca. 30 pontos ganhos. 10 vitórias em 12 partidas. Uma campanha fantástica do Botafogo. O que pode perder o Luiz Castro. E aí a coisa pode se complicar. O Grêmio é segundo colocado 23. O Flamengo terceiro colocado 22. O Palmeiras caiu para o quarto lugar também com 22 pontos. Aí vem o Fluminense com 21. O Inter com 20. O Bragantino tem 20. O Fortaleza tem 20. O Atlético Paranaense 19. O Atlético Mineiro também com 19. Esta é a primeira página. Aí vem o São Paulo com 18. O Cruzeiro com 17. Perceba que aí já tem um degrau. Do décimo segundo para o décimo terceiro. Já são quatro pontos. Quatro pontos de diferença. Ou seja, numa rodada não tira. O que começa a dividir o campeonato em duas partes. Do décimo terceiro para baixo. A galera que vai brigar para não cair. Do décimo segundo para cima. A galera que vai buscar. Libertadores da América. Sul-Americana. E claro, o título. Então o Santos tem 13. O Bahia 12. O Corinthians 12. O Cuiabá tem 12. Mas joga hoje. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Na zona do rebaixamento, o Goiás. Que chegou aos 11 pontos. O América Mineiro. Situação perigosa com 8. O Vasco. Situação crítica. Principalmente se não ganhar hoje. O Vasco que está tentando a contratação de Rogério Senne. Para ser o seu novo treinador. E o último colocado. O Curitiba com apenas 4 pontos ganhos. 12 jogos. Nenhuma vitória do Cocho. Situação muito complicada. Hoje um jogo isolado. Obviamente fecha a rodada. Às 9 da noite. Na Ilha do Governador. Já que São Januário foi interditado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Teremos Vasco e Cuiabá. O Vasco precisa mais do que nunca de uma vitória. Cuiabá com empate estará bem satisfeito. Na quinta-feira tem mais um Boletim Esportivo para você. Até lá. 26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Para marcar a data. A Prefeitura e o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Realizaram um encontro de sensibilização sobre o problema social. O encontro promovido pela Prefeitura e o Comade. Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Foi realizado na manhã desta segunda-feira. Na Praça da Matriz. De acordo com o Comade, o objetivo deste evento é marcar o início das ações que serão realizadas nas escolas. Junto a estudantes, professores, pais e educadores em geral. Além do Comade, representantes de todas as entidades ligadas ao combate e à dependência de drogas. E os aparelhos públicos da Rede Municipal de Apoio participaram do encontro. A ideia do Dia Internacional de Combate às Drogas é dizer não às drogas e sim à vida. Pois bem, para dar esse pontapé inicial na prevenção do uso de drogas. Estamos aqui com o Renato, que é presidente do Comade aqui de Matão. Renato, muito importante esse dia, né? Mas que ele não seja só hoje, né? Que seja a primeira de uma série de ações no combate a esse mal que corrói a sociedade. Olá, Esteves. Agradeço a você pela pergunta. Esse é o início de muitos trabalhos que serão feitos aqui na cidade de Matão. Estamos dando início ao Conselho Comade, o Conselho Municipal de Alquidroga. Nesse Dia Internacional do Uso Abusivo contra a Droga. E a gente vai mapear, fazer um mapeamento da cidade. Para ter um conhecimento de quantas pessoas hoje fazem o uso da droga, né? E eu passo a palavra para a Graciele, que ela vai responder como técnica o que vai ser feito aqui na cidade de Matão. A Graciele é técnica do CAPSAD, enfermeira técnica, né? E lida diariamente com esse problema e é muito sério, né, Graciele? Sim, com certeza. Hoje a gente sabe que o consumo das drogas tomou uma dimensão muito grande. Não só no nosso município, né? Quando a gente fala das drogas, a gente pensa em nível mundial. E o Conselho vem trazendo essa nova promoção de trabalho junto com o município, junto já com as entidades, com os órgãos existentes, para a gente tentar melhorar a nossa condição, melhorar o nosso cenário, trabalhar com os dependentes químicos, dar um apoio para a família, porque é muito importante a gente lembrar que não é só o dependente químico, a gente tem a família também que precisa ser trabalhada, precisa ser apoiada, né? E o Conselho, junto com o município, junto com todas as entidades, está aqui para isso, né? A gente espera conseguir abranger o mais de números possíveis e conseguir sanar, sim, esse problema que é um problema de saúde e um problema social, né? E a gente precisa melhorar esse cenário. Você que trata desse assunto no dia a dia, você está, né, enfranhada com esses problemas e são muito sérios, né? Sim, a gente sabe, né? A dependência química, ela tira a dignidade da pessoa. O dependente químico é só a pontinha do iceberg, né? O que a gente costuma dizer, a família fica também toda destruída, cria uma codependência, essa pessoa sai do mercado de trabalho, ela perde a dignidade, ela vive em condições muitas vezes subhumanas, perde família, perde emprego, né? Então a gente lida muito com isso. A gente tem casos de pessoas que realmente se perdem, né? Perdem realmente quem ele é, né? Por conta do uso das drogas. Sem contar o preconceito que há contra essas pessoas, né? Sim, infelizmente a gente também tem essa barreira, né? Que ainda existe esse tabu, esse preconceito, mas a gente sabe que pela OMS a dependência química é considerada uma doença. Então, sendo assim, existem sim tratamentos hoje, né? Existem sim maneiras de tratar, de cuidar dessa pessoa que está precisando. E aqui em Matão, assim, a gente se sente privilegiado, porque a gente tem vários órgãos, várias entidades. Antes temos o CAPES AD, hoje temos o CAERS, Renascer, temos o Amor Exigente, a Pastoral da Sobriedade. Então a gente tem várias entidades, várias pessoas que estão trabalhando em prol, né? Da gente tentar mudar isso, de melhorar as condições. Mas tudo começa por dizer não às drogas, né? Exatamente, né? A parte mais importante é dizer não, né? E a pessoa que sofre com isso é entender que ele precisa, que ele está doente, que ele precisa ser cuidado e aceitar, né? E procurar o que a gente tem disponível hoje. Para falar sobre a rede de apoio que existe aqui no nosso município, conversar com o Jean. O Jean, ele trabalha na Secretaria de Cultura, como planejamento, mas também nesse departamento aí que cuida do combate às drogas, né Jean? Exato, é bom dia. A importância desse momento hoje, né? É que nós temos que colocar em pauta a discussão das drogas. É uma das coisas que a gente fala o tempo inteiro, mas a gente acaba realmente deixando as coisas passarem. Hoje se começa um marco, né? Com o conselho atuante que está tendo. Uma das novidades é que a gente traz uma equipe de trabalho muito disposta a fazer diferença, né? A Pão Nosso vem acrescentando às nossas equipes um trabalho de qualidade, né? O CAERS, que é um novo dispositivo que está introduzido dentro da saúde mental, no CAPS-AD, que é um dispositivo que vai lidar com as famílias, com os cuidados dessas famílias, que é a rede, porque quando existe uma drogadição dentro da família, né? Dentro do que o usuário se torna um drogado, a família toda adoece junto com ele. Lembrando que a droga, né? Ela é uma doença. Como muitos pensam que não é. Ah, o cara é sem vergonha, o cara não para... Não, não é verdade. As drogas são uma doença. E é uma doença que não é exclusiva de Matão, mas sim de toda a sociedade, do mundo todo. Então nós hoje, Matão, de novo, se torna referência em trazer um novo dispositivo de trabalho, que é o CAERS, né? Para resolver, para a gente colocar como dispositivo novo e tentar mudar um pouco mais essa realidade. Bem, agora conversar com o prefeito de Matão, Cido Ferrari, que compareceu a esse evento, né? Que marca aí o início de uma campanha de concitização contra as drogas. Não as drogas, e sim a vida, né, Cido? E Matão está preparada para isso com a sua rede de apoio, né? Sim, você falou muito bem, né? Vida, porque o que ocorre? As pessoas, quando elas estão dependentes, normalmente elas desintegram a sociedade, né? E qual é o nosso objetivo maior? Primeiro, o combate, né? Eu acho que a solução seria o combate, que é prevenir as pessoas para não entrar nesse caminho. Mas, na medida em que existem as pessoas nesse caminho, eu acho que a gente tem que procurar cuidar, tratar e fazer com que essas pessoas integrem a sociedade, fazer com que essas pessoas tenham família, fazer com que essas pessoas sejam igualadas às demais. Então, acho que esse dia é um dia que marcou, né? Já é o dia mundial do combate às drogas. E, contando com isso, nós aproveitamos para reunir as pessoas mais, principalmente as linhas de frente, mais responsáveis por esse tema, para que a gente possa estar aí conscientizando eles de fazer um trabalho cada vez mais árduo para a gente resolver isso. E essa rede integrada de apoio é importante, né? Muito importante, né? Toda a rede integrada, ela vai de encontro, são pessoas líderes, pessoas formadoras de opinião. E eu tenho certeza que, através dessas pessoas, como nós dissemos aqui, vários deles disseram aí, né? Que é uma verdade, não é um problema nosso, não é um problema dessas entidades, não é um problema do governo, e sim um problema de todos nós, um problema de toda a sociedade. Então, eu tenho certeza que as pessoas têm consciência disso, e por essa razão, eu tenho certeza que a gente consegue avançar. E logo após o Jornal TVM, tem o programa FATEC Projetando o Futuro. Veja os destaques desta edição. E no programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, vamos acompanhar como foram as apresentações dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos do primeiro ano do curso de desenvolvimento de software multiplataforma. São oito cursos que estão na segunda fase. Nós vamos conversar com o professor Fernando Tiosso, coordenador da disciplina, e com as alunas Lívia Martins Fioranelli e Ana Cláudia Espelho Bordin. O programa FATEC Projetando o Futuro é daqui a pouco, logo depois do Jornal TVM. E esse é o momento para falarmos sobre educação. O berçário do Colégio Objetivo conta com uma novíssima estrutura, sempre com responsividade, afeto, acolhimento e profissionalismo. Na tríade, educar, brincar e cuidar. Matricule seu bebê no berçário do Colégio Objetivo, que possui experiência de 15 anos em primeiríssima infância e é pioneiro em Matão. Berçário Objetivo Matão, o desafio da renovação e a solidez da tradição. O Colégio Objetivo fica na Avenida Ibitinga, 685 Jardim Aeroporto. Informações pelo telefone 16-3382-5743. Colégio Objetivo. E daqui a pouco você vai ver, presidente do Lions Clube de Matão presta conta dos projetos realizados. Você vai conferir também as principais informações policiais que movimentaram o fim de semana. O Jornal TVM volta já. A gente sabe que você quer as melhores ofertas a semana inteira. Que o hortifruti tem que ser fresquinho e cheio de promoções. Que fazer economia em produtos de limpeza e higiene é muito importante. O Savenhago tem tudo do jeito que você gosta. Aproveite, terça e quarta, faça fenda no Savenhago. Batata, 3,95. No nosso cartão. Alho, 1,98. Repolho verde, 2,75. Manga Palmer, no sábio canho. 3,95. Tomate, 5,45. Savenhago. A gente entende você. Transforme seu sonho em realidade. Fábrica de Móveis Marquês. Ambientes modernos e otimizados. Pontualidade e qualidade. Fábrica de Móveis Marquês. Criamos o melhor para você. Alegria de viver. Toda terça-feira, às 18h45. Logo após o Jornal TVM. Aqui, na TVM. E já estamos de volta com a sua participação pelo Facebook. Abraços hoje para Jocimar Silva, Lucas Gregório, Lucinéia Antônio, Lorival Marques, Daniela Santos, Fátima Veronese, Jonas Martins e Marina Viveiros. A todos que participam também pelas redes sociais, muito obrigado pela audiência e uma ótima noite. Na reta final de sua gestão, o presidente do Lions Clube de Matão, Rodney Rodrigues, prestou contas dos projetos realizados pelo clube. Entre eles, a Ação Entre Amigos, que arrecadou mais de 30 mil reais e beneficiaram 11 entidades. O Lions Clube de Matão tem realizado grandes trabalhos. Nós vamos falar de um destes trabalhos, o último realizado, mas antes, o Rodney, que é presidente atual do Lions, sua gestão acaba no final deste mês, deste mês de junho. Antes de falarmos aí da distribuição do 19º Encontro Entre Amigos, fala um pouquinho da sua gestão, o que você achou, foi dentro do que você esperava? Beto, graças a Deus, estamos terminando aí mais um ano leonístico, né? O Lions trata assim, seria esse último ano. Agora dia 30 de junho finaliza e, graças a Deus, foi um ano muito bom para a nossa entidade. Pudemos fazer nossas atividades, nossos eventos, nossas campanhas, né? Campanhas voltadas para a questão do diabetes, campanhas voltadas para a visão, né? Para a boa visão, para o câncer infantil, para o meio ambiente e para a fome. São os cinco pilares de Lions Clube Internacional. E nós fizemos campanhas em todos os sentidos, né? Durante esse ano leonístico que está terminando e o clube nosso, nós temos mais de 50 associados e é um clube que é muito participativo e a gente pôde estar fazendo essas campanhas, essas atividades e conseguir reverter essas campanhas em prol das entidades da comunidade matonense. Então, para mim, é um motivo de orgulho e de satisfação estar presidindo esse clube e porque é um clube tradicional aqui na cidade, já tem mais de 60 anos de fundação e são 60 anos fazendo ou servindo a população matonense, as entidades e instituições aqui da nossa cidade. Já tem um substituto quem vai assumir a presidência do Lions? Sim, a partir do dia 1º, agora de julho, o Amaury de Melo, que já foi presidente também, ele assume no meu lugar, junto com a sua diretoria. Mas, assim, o importante é dizer que o Lions trabalha em conjunto, né? Então, mas muda a presidente, muda a diretoria, mas os associados continuam trabalhando para o clube, as pessoas que confiam no nosso trabalho, as pessoas que acreditam no Lions, acreditam no movimento do Lions também, de alguma forma, mesmo não sendo associado, acaba comprando o nosso cuscuz, comprando nossas ações entre amigos e é dessa forma que a gente consegue arrecadar valores para poder estar destinando as entidades, as instituições e a população, de um modo geral, aqui da nossa cidade. Bem, você falou da ação entre amigos, né? Aliás, mais uma vez, como vem acontecendo, foi um sucesso, né? Muitas entidades aqui de Matão se beneficiaram com isso, né? Mais uma vez, um sucesso. Exatamente, Beto. Essa é a 19ª edição. Ela era conhecida antes da pandemia como o jantar italiano, né? Ação entre amigos, que fazia o jantar italiano. Por conta da pandemia, a gente só está fazendo mesmo a ação entre amigos. Quem sabe a gente volte com o jantar agora para o início do ano que vem. E a 19ª edição, contemplando 11 entidades e instituições da nossa cidade. Essa ação, que é a principal campanha que a gente faz, o Lions de Matão, arrecadou R$ 35 mil. Esses R$ 35 mil foram distribuídos, como eu disse, para 11 entidades. Vou até dar uma colada aqui no meu resumo. A Devima, Anjos da Noite, a APAI, Associação Feminina de Combate ao Câncer, a Casa de Apoio de Barretos, o Lar São Vicente de Paulo, a Damas de Caridade, o Hospital dos Olhos de Itacoaritinga, o nosso Hospital Carlos Fernando Malzoni, Mulheres de Luz e o Gaspa. Então, 11 entidades e instituições que foram beneficiadas com esse valor. E a gente pôde comprar diversas coisas, computadores, fogão, geladeira, alimentos, fraldas, produto de limpeza e de higiene para essas entidades que tanto precisam. A gente sabe, o trabalho que a TVM e a rádio fazem para essas entidades, sabe que se o Lions e outras entidades não ajudar, eles não conseguem atender o público deles lá. Então, é uma satisfação para nós estar terminando nosso ano como presidente com essa grande campanha. E agradecer as pessoas que acreditam no Lions, são colaboradores e compraram os números da Rifa, que foi com isso que a gente reverteu os valores para essas entidades. Teve uma campanha, né, que vocês inclusive fizeram esta campanha junto com outras entidades aqui de Matão para adquirir cadeira de rodas, né, Rodney? Exatamente, Beto. É uma campanha inédita, né. O Lions tem mais de 60 anos de fundação e a gente fez essa campanha junto com os dois Rotary Club. O Rotary Club de Matão e o Rotary Club Terra da Saudade. E os três clubes de serviço se uniram em prol dessa campanha. Nós vendemos pizza, fabricamos, né, produzimos as pizzas aqui na nossa sede e vendemos essas pizzas para a comunidade. A comunidade entendeu a campanha, foi um sucesso. A finalidade era comprar uma cadeira de rodas. E a campanha foi tão boa que conseguimos comprar duas. Só não foi entregue ainda porque essas cadeiras demoram 60 dias para ficarem prontas, né, porque é uma cadeira especial. Custa mais de 6 mil reais cada uma. E graças a Deus deu muito certo, a população entendeu, né, os clubes se uniram e a gente comprou essas duas cadeiras que vai ser entregue agora no início de julho. Então, para nós, é um motivo muito de orgulho, de satisfação, de felicidade, de estar podendo ajudar essas jovens da APAI. E melhor ainda, né, fazendo a campanha em conjunto, coisa que nunca tinha acontecido. E agora vamos às principais informações do setor policial. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Holanda, Adalberto, a vocês de casa. Falamos direto da redação. Vamos com informações da polícia no final de semana. Foi tranquilo em número de ocorrências, mas não no tipo de ocorrência, né, porque teve troca de tiros entre ladrão e polícia. O ladrão levou a pior. Daqui a pouco eu vou contar essa ocorrência que aconteceu no sábado aqui em Matão. Vamos falar sobre uma desinteligência. Desinteligência é quando há briga, discussão e alguém chama a polícia, né? A mulher chamou a polícia por uma desinteligência na própria residência. Quando a polícia chegou, somente ela estava na casa. Quando a polícia atende todo tipo de ocorrência, todos os envolvidos, a polícia pega o nome, documento certinho e puxa o DVC. A conhecida capivara. Quando puxaram a capivara dessa mulher de 27 anos, ela constou como procurada pela justiça. A justiça de Matão expediu contra ela o mandado de prisão de dois anos, dois anos por furto. É dois anos e sete meses por furto. Ela foi comunicada, foi presa em flagrante, passou por exame, né, de corpo de delito apresentada à delegacia. Foi encaminhada à cadeia da cidade de São Carlos, cadeia feminina da cidade de São Carlos. Vamos à ocorrência que mais chamou a atenção nesse final de semana. Polícia em patrulhamento pelas ruas. Chega a informação do Cade, Centro de Atendimento e Despacho. Quando você liga um 90, cai no Cade. Roubo de carro na Vila Pereira, aqui em Matão. A polícia já começou a fazer o circo. Policiais da região também vieram, Bento, lá de Santa Ernestina veio. Outros policiais também vieram cercando tudo. As viaturas se dividiram, uma foi para o lado da pedreira, outra pegou a Carl Fischer. Essa que pegou a Carl Fischer, os policiais verificaram uma pessoa saindo do meio de uma mata, no quilômetro 4 da Carl Fischer. É claro, atitude suspeita, né, eles estão atrás de um madrão de carro. Tentaram abordar essa pessoa, que saiu correndo. Os policiais a pé correram atrás dessa pessoa. Mal sabiam os policiais que tratava-se de um bandido, né, de um ladrão, que sacou da arma um 3-8 e começou a atirar na polícia. Atirou em cima da polícia. A polícia, é claro, também trabalha armada para isso. Né, se a polícia não atira, ia ser o quê? Uma briga injusta. A polícia revidou os disparos. O ladrão foi acertado. No braço, no cotovelo. Tomou um tiro no cotovelo. Foi dominado. Com ele, a polícia encontrou o 3-8, que ele usou contra a polícia, e também a chave de um cruze, né, o veículo de roubo aí. Não, com esse boletim de ocorrência, o veículo foi ou não recuperado. O ladrão foi para o hospital, ainda deu trabalho, né, passou por cirurgia para retirada da bala do braço e vai para a cadeia. Vai responder aí por tentativa de homicídio, roubo, vai responder um monte de coisa aí, vai ficar um bom tempo na cadeia. Que bom que nenhum policial ficou ferido nesta operação, nesta troca de tiro. Graças a Deus, nenhum policial se feriu. Só o ladrão que tomou a dele, né? São essas as informações de hoje, direto da redação. Amanhã eu estou de volta com muito mais. Abraço a todos e até amanhã. E assim, encerramos mais uma edição do Jornal TVM. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e uma excelente semana. Mas não se esqueça que tem reprise às 21 horas. Fique agora com o programa FATEC projetando o futuro. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Jornal TVM